Você é nosso convidado para vir conhecer o nosso jeito de fazer, o jeito chinelo de fazer. A gente tinha um sonho, né? Eu sou nascido aqui na cidade em Aracetuba e tive uma infância muito difícil. Aí fui embora para São Paulo em 1974 e o sonho era sempre de ter uma propriedade rural, você crescer na vida, comprar uma fazenda, comprar um sítio. Em 1995 eu cheguei na cidade de volta, né? Eu olhei essa terra aqui, me apaixonei por ela e em 1995 nós criamos então a Estança Germana. Hoje a propriedade toda tem 72 alqueiros e para nós foi muito gratificante. Aí começamos a criar um porco aqui, um carneiro ali, uma galinha aqui. Para dizer, essa praça que vocês estão vendo aqui é uma réplica da Rui Barbosa, porque quando criança eu engraxava sapato ali na Rui Barbosa, naquele cruzamento onde era sapo ali, tinha vitamina, eu ia ali e aqueles caras com aquele chapéuzão e tal, eu falava, ô senhor, vamos engraxar? Ah, moleque, vai dar trabalho e tal. E eu olhava aquilo e falei, porra, quem sabe um dia Deus pode dar a vitória, né? E Deus deu a vitória e eu construí essa praça aqui e chamei até o prefeito para vir inaugurar e eu coloquei aqui a Praça das Mulheres, porque tem duas mulheres que eu amo muito, que é a minha filha que eu perdi e a minha mãe que eu perdi. Então é a Praça das Mulheres em homenagem a minha filha e a minha mãe, que já não está mais entre nós. E lá, naquela época, na Rui Barbosa, eles negociavam o boi ali na praça. Hoje a gente negocia o boi aqui, no espaço Senepô, porque hoje, com uma modernização, a gente discute aqui com o empresário, nesse banco aqui da praça, o boi, o valor, e a gente entra aqui no espaço Senepô e a gente coloca, com o avanço da tecnologia, você não pega mais o cavalo e vai lá no pasto ver o boi. E nós colocamos aqui no telão e o camarada escolhe aquele que quer, que é o nosso camarada, que cuida aqui do boi diariamente. Pega, ó, eu quero o chinelinho, que é o primeiro touro nascido aqui na cidade, na nossa propriedade, nascido aqui também na cidade de Clementina, a gente traz e bota no curral. Então, não tem mais aquele negócio de você montar no cavalo e subir lá no meio do pasto para juntar a boiada. Como é feito hoje, os grandes leilão. Então, tudo isso aqui foi criado para melhorar a nossa produtividade, para aumentar a nossa produção, para dar uma qualidade melhor na nossa genética. Esse é um grande sonho. Como a gente cria o nosso gado, como a gente faz o nosso cruzamento industrial, você que está interessado a vir para esse mercado promissor, para esse mercado de futuro, faça-nos uma visita. Nós estamos instalados aqui em Clementina, estamos a 32 quilômetros de Araçatuba. É muito fácil, vocês podem vir aqui conhecer com o carinho que nós tratamos o nosso gado, os nossos animais aqui. Você é nosso convidado. Venha nos conhecer, o jeito de trabalhar, o jeito de fazer do chinelo Senepol. E aí E aí E aí Obrigado.